Está certo eu usar esse termo autista? Chamava de fulano é um autista, eu ouço falar em Utea, o que é Utea? Qual a maneira certa da gente falar? Então, na verdade, esse foi o termo autista, foi um termo cunhado lá, já há mais de 40 anos atrás, e ele não era um termo muito interessante de ser utilizado, porque, na verdade, o autismo em si, que a gente chama, que é uma condição de espectro, ou seja, uma condição neurológica, no neurodesenvolvimento, e aí existe um manual que trata de classificação de doenças mentais, ele é internacional, chamado de DSM, então, a cada período ele sofre uma alteração, uma revisão, e a última revisão que saiu no DSM-5, a quinta edição, ela colocava o autismo em si dentro de um espectro, aí se colocou como transtorno do espectro. O que vem a ser exatamente o espectro? Então, o espectro, como o próprio nome fala, se você olhar, por exemplo, para o arco-íris, você tem ali uma gradação de cores, então, você tem ali um espectro de diversas cores. É como se fosse um prisma, alguma coisa assim, não? É um espectro de características, essas características podem ser, por exemplo, de sintomas e sinais clínicos, observáveis, que a pessoa vai exibir. Então, por exemplo, o indivíduo pode ter alguma alteração de comportamento, obviamente, aqueles estereótipos que são muito comuns no caso do autismo, como, por exemplo, mais refratário, a convivência social, a dificuldade de convivência social, e também exibir um outro transtorno, como, por exemplo, ter depressão, ansiedade. Então, por isso chama-se de espectro. E, além do mais, não existem duas pessoas com autismo iguais. Interessante isso. Cada um manifesta de uma forma diferente. E isso inclui, inclusive, a parte relacionada a tratamento. Quando a gente fala em tratamento, na verdade, a gente está falando de tratamento sintomatológico. Tipo assim, é difícil você encontrar, eu acredito que vai ser muito difícil, porque, já que é um transtorno que vai progredindo com o tempo, já que ele está associado ao desenvolvimento, ao neurodesenvolvimento, então, ele vai exibindo características na medida que a criança vai crescendo. E aí, essas características fazem parte de um espectro de sintomas e de sinais que são exibidos. Então, isso coloca dentro dessa faixa. Por isso que é chamado de TEA. Porque você tem um espectro... Então, é o TEA, transtorno do espectro autista. Ou você pode chamar de transtorno do espectro do autismo. também. Certo. São as duas maneiras. Mas, de qualquer uma das formas, é o TEA. É o TEA. Isso. E aí, doutor Gese... Aliás, não. Doutor Gese, não. Gese. E aí, Gese, como é que a gente pode identificar, por exemplo... E aí, Gese,